Abertura Quantos dos presentes vivem numa cidade? É natural que a maioria dos presentes vive numa cidade. Eu também vivo. E se, se calhar, se vos disser que, de acordo com as Nações Unidas, mais de 50% da população mundial vive hoje já em áreas urbanas. Mas, se calhar, ficarão surpreendidos se vos disser que, de acordo com os mesmos dados das Nações Unidas, a previsão das Nações Unidas é que, em 2050, 75% da população mundial vive nos centros urbanos, ou seja, nas cidades. E quantos dos presentes, dos que vivem nas cidades, já se sentiram inseguros ou foram vítimas de crime na rua? De facto, o aumento da população nas cidades potencia a criminalidade. Uma vez que o controle social é menor, é muito menor, do que nos meios rurais. Existem mais altos, existem mais oportunidades para a prática do crime. Esta situação cria um sentimento de preocupação nos cidadãos, relativamente à sua segurança, e essa preocupação diminui a sua qualidade de vida. Eu, há 15 anos, fui convidado a fazer parte da direcção da APAV, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. O convite surgiu quando eu estava a gerir a obra da nova casa-abrigo da APAV em Lisboa, e tive a oportunidade de conhecer os responsáveis da APAV e o trabalho que desenvolviam. anos mais tarde, o presidente da APAV desafiou-me a pensar e a estudar, sabendo que eu era arquiteto e urbanista, como é que a arquitetura e o urbanismo poderiam contribuir para diminuir a criminalidade na rua e aumentar a segurança. Alguma vez pensaram que os arquitetos podem contribuir para a vossa segurança tanto quanto a polícia? Presumo que nunca tinham pensado nisto. Eu também nunca tinha pensado. e, por isso, fui estudar, fui investigar e tentar perceber como é que eu, na minha prática profissional, poderia contribuir para a diminuição da criminalidade. A segurança e a qualidade de vida nas cidades, mais do que uma questão de policiamento, claro, não pode haver um polícia em cada esquina, é impossível, está relacionada com a forma como a sociedade se organiza e funciona. Há uma relação direta entre as características físicas do meio e os comportamentos que nele têm lugar. O policiamento convencional é, quando muito, parcialmente eficaz. O planeamento urbano, a arquitetura, o desenho urbano e a gestão do espaço público são fundamentais na estratégia de combate e prevenção do crime. O desenho urbano, para além de se focar na configuração funcional e na beleza do espaço público, também deve ter a preocupação que a satisfação individual e coletiva dos cidadãos também depende da segurança que o próprio espaço proporciona. Na análise do crime, quando os criminólogos analisam o crime e as polícias, muitas vezes focam-se mais no perfil do criminoso, na sua etnia, na sua idade, no seu estatuto social, do que no local onde o crime foi cometido. Ainda hoje de manhã ouvíamos que os criminosos reincidem na prática do crime. Mas o mesmo local também é repetido pelos criminosos para a prática do crime. Ora, importa perceber o que é que leva alguns locais a serem mais propensos a determinados crimes, como a destruição do espaço público ou assaltos mais ou menos violentos. Em Lisboa temos locais ou bairros que têm taxas mais altas de criminalidade. Um dos exemplos, que eu não sei se conhecem, em Xelas, na Zona J, é claramente o sítio onde há uma taxa alta de criminalidade. Outro, por exemplo, se calhar menos conhecerão, é o bairro de Portugal Novo, ali nas Olaias. É um bairro que resultou de uma operação urbanística falhada, foi sendo ocupado e é hoje um problema de criminalidade em Lisboa. Eu hoje vou usar aqui alguns exemplos de Lisboa, não só porque é a cidade onde eu vivo, mas porque é a cidade onde nós estamos hoje. Portanto, os exemplos são muitos sobre Lisboa. Nós temos exemplos no passado, mais uma vez em Lisboa, onde, por exemplo, na Baixa Pombalina, não sei se alguma vez perceberam que a Baixa Pombalina, com ruas perfeitamente ortogonais, permitia, e foi desenhado com um dos objetivos era esse, permitia colocar um polícia a controlar cada duas ruas perpendiculares, o que reduzia claramente a necessidade de policiamento. Não era preciso ter um polícia em cada rua, mas sim um polícia em cada duas ruas. Mas, apesar de haver estes exemplos, tal como o da Baixa, no passado, apenas nos anos 70, nos Estados Unidos da América, se começou a estudar como é que o desenho urbano se relacionava com a prevenção da criminalidade. Isto tem a ver com o aumento da criminalidade que houve nos anos 70, fruto do grande aumento do eixo das populações para as cidades no pós Segunda Guerra Mundial. E desse estudo foram definidos um conjunto de princípios de prevenção criminal, adaptados às características do meio urbano, resultou num modelo de intervenção que se chamou CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design. Em Portugal, usa-se na mesma sigla, mas passou a chamar-se prevenção criminal através do espaço construído. Este modelo defende que o desenho urbano pode conduzir à redução da criminalidade, reduzindo as oportunidades e melhorando, naturalmente, o sentimento de segurança e a qualidade de vida dos cidadãos. Por exemplo, a recente intervenção, aqui há uns anos, na Avenida do Codávila, que não sei se alguém se recorda como era a Avenida do Codávila há uns anos atrás, uma zona perfeitamente descaracterizada, onde o peão e o cidadão estavam praticamente impossibilitados a utilizar, foi transformada num espaço agradável, onde se pode passear de bicicleta, trotinete, passeios largos, esplanadas, onde toda a gente convive e o espaço foi apropriado pela população e é vivido. O CPTED baseia-se em quatro princípios fundamentais que se aplicam a qualquer contexto. A vigilância natural, ver e ser visto. Os criminosos gostam de ver, mas não gostam de ser vistos. Portanto, a vigilância natural é fundamental. E a vigilância natural está relacionada com haver mais pessoas na rua, mais olhos a ver. Ainda ontem à noite, no telejornal, o diretor nacional da Polícia de Segurança Pública foi ao Caio Estoré e falou na importância da vigilância, da videovigilância, mas, mais do que a videovigilância, haver pessoas na rua protege do crime. O controle natural dos acessos. Uma outra das coisas fundamentais dos estudos que se fazem, dos inquéritos que se fazem aos criminosos, é que o que eles apreciam é poder, para praticar um crime, querem ter várias opções de fuga. Se tivermos espaços em que o controle de acessos é limitado, que não há múltiplas hipóteses de fuga, o próprio espaço se torna mais seguro porque previne o crime. O reforço territorial tem a ver com uma outra coisa que, infelizmente, não é muito comum em Portugal, ou pelo menos em Lisboa, que é a apropriação do espaço pelos habitantes. As praças, os largos, as ruas, poderem ser apropriadas, poderem ser utilizadas pelos habitantes, pelos cidadãos, e serem eles a autoproteger o seu espaço e ao facto de se tornarem mais seguros. Se tivermos um espaço onde os mais idosos podem estar de manhã a jogar às cartas ou a jogar dominó, à tarde as crianças, quando vêm da escola, podem ir brincar, à noite os jovens e adolescentes podem ir confraternizar para a rua. É deles o espaço. O facto de ser deles, vão proteger, vão achar... Se um estranho lá aparecer, eles vão identificá-lo, vão olhar para ele, e o criminoso vai-se embora, porque aí não é seguro. E, por último, a manutenção. A manutenção, seja pelos cidadãos que se apropriam do espaço e que ser deles, o vão manter, não o vão estragar, não o vão degradar, quer pelas entidades públicas que devem, de uma forma mais imediata, gerir o espaço no sentido de o manter. Um caixote de lixo estragado deve ser esse subsídio de imediato. Uma parede grafitada deve ser pintada de imediato. Um espaço... Um criminoso que encontra um espaço degradado é um paraíso para ele, porque sabe que não é vigiado, que há menos gente. Todos estes pontos se relacionam entre si. O STED começou por ser aplicado em algumas cidades dos Estados Unidos, depois foi utilizado no Canadá, em Toronto, na Holanda, no Reino Unido, mas apenas em 2015, só em 2015, em Portugal, ele passou a figurar na Estratégia Nacional de Habitação que foi aprovada pelo Governo. É muito pouco, ainda há muito para fazer, como, por exemplo, o STED deve ser ensinado nas faculdades de arquitetura, esses princípios devem ser usados, devem ser formados os técnicos das camas municipais, há muito por fazer. Eu vou-vos mostrar dois exemplos, dois projetos que elaborámos, nos quais procurámos, com o nosso desenho, proteger e prevenir a criminalidade. O primeiro é em Cabo Verde, em Santa Cruz, na Ilha de Santiago, é um projeto que fizemos para construir 110 habitações sociais, realmente sociais, eram custos de menos de 400 euros por metro quadrado, e em que, como poderão ver, era uma zona fora do centro urbano da cidade de Santa Cruz. Era uma zona isolada. E, portanto, a nossa preocupação foi não criar um gueto, não criar o sentimento de marginalização das pessoas que iriam para lá viver. E, portanto, pelo visto, foi um sucesso. Como vocês veem por esta imagem, já depois de construído, a cidade cresceu à volta. As pessoas apropriaram-se daquele espaço e usaram-o como exemplo para as suas próprias casas. Procurámos chegar a espaços públicos, um anfiteatro ao ar livre, um centro comunitário, parques infantis, e, como vêem, o espaço ao ar livre tem as janelas a dar para o espaço, tem as varandas a dar para o espaço. É um espaço agradável e nós procurámos que as ruas fossem por fora dos edifícios. A introdução de veículos automóveis no meio dos prédios cria um sentimento de insegurança. Não só pelo facto de duas crianças poderem atravessar a rua e serem atropeladas, mas porque há muitos assaltos que são feitos e que a fuga nas viaturas é mais fácil. Mas procurámos jardins e zonas de estar entre os edifícios para promover e é hoje, de facto, um caso de sucesso em Cabo Verde. Outro projeto que estamos neste momento a desenvolver, em Portugal, em Loures, habitação a custos controlados, antigamente chamada habitação social, para 136 habitações, 8 edifícios. Era uma zona um pouco degradada da cidade de Loures, junto ao eixo norte-sul, do outro lado está o bairro da Mosgueira e logo a sair o aeroporto. E, mais uma vez, procurámos o mesmo princípio. Procurámos colocar a circulação automóvel fora da zona dos edifícios, interligar os edifícios com percursos pedonais entre eles e entre os diversos espaços, e, no interstício e no cruzamento desses percursos pedonais, criar espaços verdes, praças, etc. Eu penso que, para quem conhece os exemplos que temos de habitação social no resto do país, mais uma vez temos o espaço público contido, com muros e com poucos acessos, com as janelas e as varandas a dar para o espaço público, com cafés, lojas, ao contrário do que é normal na habitação social, que não há nenhuma loja, que não há nada, procurámos criar lojas e espaços para que houvesse uma variação de usos e o convite à circulação na rua, espaços agradáveis para poderem ser usados pela população. Mas estas intervenções, ou esta preocupação e a utilização do CPTED no projeto e na arquitetura e no desenho urbano, pode não ser feita apenas com projetos novos. pode e deve ser utilizado no redesenho de sítios que já existem. Por exemplo, embora não cumpri todas as intervenções, todos os princípios do CPTED, e não sendo um caso totalmente de sucesso, mas sendo um caso paradigmático, todos conhecem ou se lembram do bairro do Casal Ventoso, no final dos anos 90, que foi limpo e foi construído habitação social para limpar. Era um supermercado de droga que deixou de existir, continua a haver alguma criminalidade, não se resolveu tudo, como é óbvio, ou se pretende resolver tudo, ou melhor, não se consegue resolver tudo, mas foi reduzido. Outro exemplo muito interessante para mim e que me diz alguma coisa é o Jardim do Campo Grande. Eu estudei ali junto ao Jardim do Campo Grande e atravessava o Jardim do Campo Grande todos os dias de casa para a escola e de escola para casa. E era um sítio que havia assaltos todos os dias. O meu irmão chegou a ser assaltado e a vir da escola para casa. E toda a gente tinha medo de atravessar o Jardim do Campo Grande. Com a intervenção que foi feita há poucos anos, foi muito simples, passou a ser utilizado. Um espaço da estudo saga degradado, passou a ser convidativo, as pessoas vão lá, vão passear, vão passear o campo, vão correr, vão fazer joga, vão sentar no banco do jardim a ler um livro. Mais olhos, mais vigilância, mais segurança, mais qualidade de vida. Os espaços mais seguros têm algumas características comuns. São áreas mais densamente ocupadas, mas são normalmente espaços que têm os vários usos a várias horas do dia. Não devemos ter apenas espaços dedicados a serviços, espaços exclusivamente residenciais ou só espaços comerciais. Deve ser misturado, misturado para que possamos ter durante o dia várias funcionalidades e os vários usos e fomentar a circulação de pessoas, mais uma vez, mais pessoas, mais vigilância. Para além das pessoas na rua, as pessoas nas janelas. De certeza que nos bairros antihistóricos de Lisboa, quando ainda há bocadinho falavam de ter a senhora na janela, que era comum, os criminosos não atuavam, porque sabiam que estavam a ser vistos. A manutenção deficiente do espaço, tudo, como eu referi há bocado, é fundamental. No lado do intendente, por exemplo, aqui há uns anos, que era uma zona que havia prostituição e tráfico de droga, foi remodelado e hoje é um sucesso. Mas, para terminar, nós não temos o hábito de participar na comunidade. As pessoas vão do trabalho para casa e participam pouco, não usam o espaço público e não participam na comunidade. O papel da comunidade na prevenção do crime é fundamental. A cidade são as pessoas. Os cidadãos não são responsáveis pelos crimes, mas podem contribuir bastante para a prevenção do crime. Podemos e devemos participar mais na nossa comunidade. É este o desafio que vos lanço hoje. Pelo meu lado, vou continuar a contribuir na prevenção do crime, no espaço público, e procurar sensibilizar o maior número de pessoas para o fazer. A arquitetura e o desenho urbano têm impacto na segurança e na qualidade de todos nós. Muito obrigado.